O corpo de bombeiros foi acionado na noite desta quarta-feira para atender inicialmente uma tentativa de homicídio que se consumou em homicídio. A vítima foi identificada por Edevino de Siqueira de 48 anos, que era morador da Rua Azul, no cruzamento com a Rua Guaíba do bairro Nova Aliança 2. A gente foi acionado para essa tentativa de homicídio, que se consolidou como um homicídio de fato. Quando a gente chegou aqui no local, a gente já encontrou a vítima caída ao solo, ali próximo da porta da residência, já sem sinais vitais, bastante sangramento na região do crânio. Possivelmente ali que a gente conseguiu visualizar pelo menos duas perfurações, uma no pescoço e a outra no crânio. Bastante sangue, já sem sinais, já pupilas dilatadas, sinais óbvios de óbito. Populares informaram que viram cerca de dois ou três suspeitos invadindo a casa da vítima e fizeram quatro disparos em direção a Edevino, que estava na sala. Três deles acertaram a região da cabeça. Edevino não resistiu e morreu antes de ser socorrido. O cara, a vítima ali, recebeu uma média de três tiros. Veio a óbito no local ali. Até o momento não se sabe quem foi que fez o disparo contra ele. Dizem que duas pessoas saíram correndo aí, só que o pessoal não soube identificar quem seria. Os familiares relataram alguma coisa? Já tinha envolvimento talvez com drogas ou com outras pessoas erradas? Olha, o pessoal, os familiares disseram que ele usa álcool, dependendo de álcool. Outros falam que ele também usava droga, mas não se sabe o certo não. Após o crime, os suspeitos fugiram, tomando o rumo ignorado. A Politec esteve no local para a realização da perícia e remoção do corpo para o IML. A polícia civil investiga o caso.